E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de desertes, tome o jogo, tá sensacional Hoje nós vamos invadir aqui uma área perigosa, muito perigosa mesmo, pra gente que tá no nível baixo Ela é carne de pescoço, mas o que que tem aqui? Nós somos tubarão galera, nós somos tubarões aqui e vamos com tudo aqui, brotando like aí Vamos acelerar aqui, nós vamos aqui ó, na área de mineração arruinada Vamos zerar isso aqui com violência total, tô bem equipado, tô bem equipado Vou mostrar pra vocês que eu acho que eu tô assim, tô bonito, rapaz, ó a carninha aqui ó Essa arma boladona aqui ó, beleza? Ela é lenta, mas tira 30 de dano Eu vou botar essa espada, essa aqui, mais rapidinho né, mais rapidinho, pelo menos no começo quando a gente entrar lá né E vamos lá, vamos embora, vamos com tudo aí, que a gente aqui é carne de pescoço mesmo Que a gente não tem tempo ruim de ficar aí no floresta nível 1, a gente vai na floresta nível 3 aí Nas paradas boladonas aqui, mesma estratégia que tubarão sempre já utilizou aqui, já mostrou pra vocês Nos jogos aí, as estratégias só beirando a paradinha aqui pra ver se vem uns putinhos né E ó, já veio um putinho aqui ó, 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 show Opa, não deu tempo de cuspir, caiu bonito Ah, moleque, vambora galera, vambora, vambora Eu mandei mensagem pra empresa aí desse jogo aí, pra ver se eles me respondem, não me responderam nada, até hoje não me responderam não Ih, rapaz, veio o que aqui ó, ah, veio, deixa Opa, quase tuba, quase que dá mole tuba Beleza Beleza, caiu, agora não vai nem dar mais, não vai nem dar uma porrada Não deu porrada Show, pega aí ó, boa Boa garoto Boa garoto Beleza, nossa ideia aqui é detonar todo mundo de uma vez Tomara que não venha muito de uma vez, porque nossa faquinha tá zoada, tá galera Nossa faquinha tá zoada, beleza Pega aí, vamos pegar nessas pedrinhas que tá no caminho A gente já tá com as pedrinhas aqui na mão Pra gente fazer a nossa machadinha aqui, show de bola Isso aqui eu não vou pegar não, pedrinha Vou pegar madeira, hein Tô sentindo que aqui é parada de madeira aí, ó, show de bola, vambora Veio o gordão aqui, galera, esse gordão aqui é carne de pescoço, nossa arma vai acabar aqui Já era Beleza, vamos meter o pé pra cá Vamos meter o pé pra cá, ó Ó galera, vamos lá, vamos lá Aperta o start aí Ih, veio logo dois Safadeza? Safadeza não, parceiro Safadeza não, judaria não, parceiro, judaria não que é covardia Ih, moleque, esse tubarão tá conseguindo sair no sufoco, hein Já era Capotou, come aí, ó Come aí, vinte Ah, moleque, aqui a gente é carne de pescoço mesmo Beleza, pega aí, ó Charuto, malandro, charuto Beleza, show de bola Vambora, vambora que a parada tá bonita aqui, hein, galera A parada tá bonita aqui, ó Vamos dar mais uma voltinha olímpica aqui Depois a gente vai invadindo com tudo, hein Pô, não tá vindo os verdinhos não, cara Não tá vindo os verdinhos não Parada é essa Estão de estratégia também? Ah, veio o gordão aqui de novo, cara Beleza A tela fica escura aqui E confunde a gente, parece que o nosso boneco já tá morrendo, né Beleza, caiu sem crânio Pega aí, ó Show 89, beleza Vambora, mais uma voltinha aqui Pelo menos já matamos vários aí Caraca, veio outro, cara Beleza Show Ih, veio o cuspidor, veio o cuspidor Não, galera Não Caraca, que safado, cara Quebrou Vou sair aqui, galera Vou sair aqui Porque eu tô sem comida, tá Não é vergonha sair do mapa Não é vergonha, tá, galera Se liga ali No papo que eu dei pra vocês aí, ó Depois de ver esse evento aí, tá Não é vergonha Vamos lá Vamos botar a batatinha aqui, ó Vamos comer essa carne crua aqui Beleza, show Vamos usar logo a batata aqui, ó Beleza Show Já ficamos 100% aqui, ó Essa é 27 Vamos botar logo isso aqui, cara Vamos botar logo essa aqui, boladona aqui, ó E já chega arrancando o coração deles aí Caraca, já gastou mais armas todinha, cara Será que vai dar? Sei não, hein, galera E é lá Tu saiu, ele volta Ah, não Volta nada, cara Beleza Show Já era Acabou Tu subimos de nível Show de bola, galera Show de bola Toda hora eu aperto a parada ali, ó Vamos pegar logo esse candanque por trás aqui, galera Vamos pegar ele por trás aqui, ó Vamos vergonha a gente vai arrancar dele aí, ó Uh 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 Mais duas Mais duas, ó Beleza Show Beleza Que a gente tem que equipar aqui, galera A calça Isso Isso aí A máscara a gente ainda tem, né Beleza Agora não cuspiu no safado Agora não cuspiu no safado Toma, então, nas pernas Beleza Show Vambora, galera Opa Tem outro ali, cara Que isso Que isso, ô moleque Vambora, galera Vambora entrar aqui nas paradas aqui Vamos pegar logo esse candanque aqui Não, não Vamos Rapaz Tá com Ih, ela não Tão cuspindo mais, não Toma Moleque Tá de frente, galera Tá de frente pra gente aqui, ó Vamos pegar logo ele aqui, né Que a gente vai matando ele aqui E depois que a gente matar ele, cara Tomara É urção Ih, pega ele Pega ele Pega ele Beleza Vai se curar Caraca, malandro Porra Porra Eu tenho que pegar ele Ah, isso aí, porra Caraca, malandro Já era Já surgiu tudo, mano Que isso, malandro Que que é isso, cara Que que é isso Pega essa roupa aqui, ó Vamos equipar aqui Show Beleza Comer uma batatinha aqui, cara Vamos ter que comer uma batatinha aqui Acabou, malandro Daí Acabou A gente tem que vir pela beiradinha aqui Ficar na atividade aí A gente não pode morrer mais não, cara Ah, tem aqui, ó Galera Tem aqui, ó Ó Ó Ó, moleque, ó Por isso Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês Nas estratégias aqui de Isso aí, galera Isso aí Boa Vambora Agora estamos fedendo Não tem jeito Estamos fedendo aqui Beleza Vamos com tudo aqui, ó Beleza Show Beleza Dá mais uma nele Explode ele, porra Explode ele, cara Explode ele aí, ó Beleza Caraca, é tanto zumbi assim, cara Veio dor, moleque Deixa ele vir pra cá Beleza 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 Ah, moleque Que isso, rapaz Caraca, malandro Daí Difícil, cara Parada Parada que tá difícil, malandro Frutinha, tuba Frutinha aí, cara Não dá mole não Essas frutinhas aí Vai salvar a gente Beleza Ah, urção Já acabou, malandro Já acabou Caraca Que merda, hein Pega ele aí, tuba Pega ele Tá na mão Tá na mão Tá na mão Beleza Show Só Caraca Rapaz Pega isso aqui Beleza Vamos Vamos apertar aqui Vamos comer essa frutinha Aqui, galera Beleza Show de bola Vambora Ah, não tem A parada do urção Aqui que ficou, hein Ficou a parada do urção Aqui Vamos pegar logo Esse candango Aqui, ó Beleza Show Já era Já era Top Come essa Comidinha aí Vambora, galera Pega a frutinha aí Rapaziada Que isso, cara Que difícil, cara Muito difícil Beleza Agora ficou eu e o gordão Ah, dei mole Cara, o cara tremeu tudo, mano Olha isso Porra, travou, galera Travou Pega ele aí, ó Pega ele aí 22 Ih, vambora Vambora, tuba Vambora Vamos sair de novo aqui Que eu não posso tomar dano Cara, não posso tomar Cara, tá difícil, hein Tá muito difícil, cara Muito difícil mesmo Enganar pra vocês não, hein Tá complicado, cara Tá complicado Quero matar todos os zumbis aqui Pra poder ficar livre aqui Cadê? Vamos ver aqui a mochilinha aqui Pega essa parada aqui, ó Vamos comer essas frutinhas aqui Show Beleza Comer uma fruta aqui, ó Vamos pegar Aqui, ó Tem a mensagem aqui Tem mais uma garrafinha de feijão Vamos beber Era pra beber água, né? Era pra pegar água Entendeu? Vamos botar aqui a parada de feijão aqui Show Beleza Beleza Comer mais uma aí pra gente ficar full Bebe uma Ah, o arco tá tomo full, né? Tomo full Vambora Vambora, galera Vambora Caraca, as armas acabaram, cara Acabou as armas aí Eu pensei que ia ter arma suficiente Mas Não tive, galera Não tive arma suficiente aí Beleza E eu fiquei sujo, cara Olha o gordão aí Beleza Show Show 27 aí Beleza Pega aí Caraca Abre logo esse caixote aqui, tuba Espero que tenha coisa boa aqui Galera Toma com vontade de mijar aí O vídeo de hoje é esse daí, tá? Pegando as paradas todinhas aí Do jogo aí Vamos lá Vamos jogar essa parada pra lá Não quero lata de feijão, né? Eu espero Com vontade de mijar? Vamos mijar Que zoeira, né, malandro? Daí Zoeira mesmo, valeu? Então, acho que nós já pegamos todo mundo aqui, cara Já pegamos todo mundo aqui Acho que não tem mais ninguém, não Acho que agora é só Pegar os caixotes mesmo, galera Acho que é só pegar os caixotes mesmo Limpar a base toda aqui Subir um XPzão aqui Vamos ver quanto a gente tá de... Quanto a gente tá de... Nível 15, galera Nível 15 Tamo bem na fita, valeu? Então, tamo isso aí Opa, tem mais um aqui, ó Tem mais um ursão aqui Beleza Show Pega aí, ó Beleza Vamos comer aqui Não vamos deixar passar nada Isso aí, valeu? Tamo junto aí, galera Abração Fui Tchau 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 Tchau